Canta! 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 Parou de cantar! Tá gostoso! Canta! Então canta! 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 Então canta! Tá gostoso sim! Canta! Canta! Tá gostoso! Canta! Fecha a porta! Aí! Olha! Ah louro! Está piscando o pai! Já agora! É gostoso piscar o pai! Não está gostoso nada não! Não está gostoso nada não! É piscando papai! Tem ciúme! Não pode ninguém chegar perto do papai dele! Meio que nojo! É louro! Sem vergonha! Dá tchau pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!